Coisa mais linda que a gente criou pra ela. Cinco meses de Cecília. Que tá dando tudo certo, em nome de Jesus. Cecília tá curada da alergia do leite. O vício do Bruno é essa loja, gente. Deus cuida, né amor? Porque juízo não tem. Oi, gurias! Tudo bem? Olha o estado que a mãe começa o vídeo. Por quê? Porque hoje é dia de mesversário e eu vou gravar pra vocês. O nosso dia. Hoje é mesversário, mas eu vou gravar, na verdade, o vlog a partir de amanhã. Então eu vou gravar um pouquinho da nossa festinha. O tema é circo. Na verdade, Cecília faz cinco meses amanhã, que é dia 18. Hoje é dia 17, a gente vai fazer a festinha hoje. Mas o mesversário dela mesmo é amanhã. Então eu vou gravar um pouquinho pra vocês e aí o vlog começa a partir de amanhã. Sem condições pra essa festa linda de cinco meses da Cecília com o tema de circo. Olha só, que coisa mais linda que a gente criou pra ela. Eu e os nossos parceiros de mesversários incríveis que eu vou contar tudo pra vocês. Esse bolo lindo da Vivi, que vocês sabem que é sempre a nossa parceira de bolo de todos os mesversários, porque é simplesmente o bolo mais gostoso que eu já comi. Aqui em Vila Velha não existe igual, gente. De verdade. Ela tem de toda grande vitória. Sempre a Vivi Bolos, que faz o nosso bolo de mesversário. E o trabalho dela é impecável, gente. Olha esse espatulado, que coisa mais linda. Sério, ficou perfeito. O recheio de hoje a gente escolheu de quatro leites, óleo e morango com cremoça. Imagina se não vai estar delícia demais, demais da conta esse bolo da Vivi. Gente, socorro. Se eu pudesse, eu dividia um pedaço com cada uma de vocês. A Artré Atelier, que sempre faz a nossa papelaria de luxo. Então, eles fizeram o topo do bolo. Olha que lindeza. Esse carrinho do número 5, que lindo. Aqui em cima também, olha só o circo, o palhacinho. Lindíssimo, né? O nosso topo de bolo eu amo. Aí é sempre o pessoal da Artré que faz. E eu tô simplesmente apaixonada demais, demais, demais nessa caixinha de leãozinho, gente. Vê se eu aguento. Aqui os porta-bis. Olha só que gracinha com pompom, gente. Vê se eu aguento isso aqui, gente. Pompom. Eles são muito detalhistas, muito sério. O trabalho da Artré é impecável, gente. De verdade. Assim, eu desconheço papelaria de luxo. Tão incrível quanto eles, sabe? Sério mesmo. Então, assim, aqui o de leão e também tem aqui do outro lado, olha só. As caixinhas milky de palhacinho também é lá da Artré. Muito gracinha. E as sainhas de cupcake, topo de cupcake também é da Artré. Muito gracinha, né? Amo, amo, amo o trabalho deles. E esse cenário lindo é lá da Muita Farra também, aqui da Grande Vitória. Eles têm temas do que vocês quiserem. Sério, todos os mesversários a gente faz com a Muita Farra. Porque eles têm, assim, tudo que vocês imaginam. Eu tô apaixonada nesse palhaço, gente. Olha a perfeição. Amei esse palhaço. Lindíssimo, né? Aí também, ó, tem a menininha. Essas louças coloridas também é tudo lá da Muita Farra. Essa palhacinha aqui, olha que coisa mais bonitinha. Muito linda, né? Esses envelopes, assim, de mesinhas, né? Então, também é tudo da Muita Farra. Esse carrinho de algodão doce. Muito, muito legal também. As louças coloridas. É tudo lá, gente. Então, quem for aqui da Grande Vitória, se joga na Muita Farra. Porque é perfeito. Sério, eles têm de todos os temas que vocês quiserem. Todos os mesversários da Cecília, a gente faz com a Muita Farra. Tô apaixonada. Muita Farra Muita Farra Jogando o suor. Esse é o estado da mãe que tá gravando no making of, né, gente? E a Lari fazendo vento. Porque eu tô pingando, gente. Pingando. Minha maquiagem já tá derretendo. Tá tão calor. Né, Lari? Tadinha. Ela é o making of. Ela faz vento, segura a luz. Vocês não vêem nada disso acontecendo. Mas, ó, é nosso braço direito. Eu quero saber quem é a princesa mais linda desse mundo com esse look de circo, mãe. Eu quero saber quem é a princesa mais linda do mundo todo. É você? É você? É você, minha vida. Ai, que look mais lindo que tem, mamãejinha. Meu Deus, que grandona que você tá, meu amor. Quem vai voar, 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 filha? Você gosta de voar? Hein, minha princesa? Olha lá, mostra o seu look. O seu lookinho, opa, de circo. Diga, eu como a minha saia. Mostra o seu look. Olha a minha roupinha, que coisa mais linda. Tem lacinho. É? É, o lookinho é lá do ateliê da Raquel, que faz os lookinhos de mesversário da Cecília. Um mais lindo que o outro, né, filha? Tenta mostrar. Vem mais pertinho para mostrar esse look lindo. É. É, de circo tem pompom e tudo. Ela tá na fase de colocar tudo na boca, então não adianta. Eu quero a minha saia na minha boca. Eu quero a minha saia na minha boca. Ai, minha linda, olha. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem que tá fazendo o mesversário hoje? Quem que tá fazendo cinco meses, minha vida? Cinco, cinco. Cinco meses na minha pequenininha, que nem é mais pequenininha, já tá grande, nem cabe mais no ninho. Olha o tamanho desse neném. Cinco meses de Cecília. Cinco, cinco. Cinco, cinco, cinco. Hein, princesa? Quem tá de parabéns? Vamos abrir mais a cortina aqui, ó. Quem tá de parabéns? Parabéns. E quem que tava dormindo, que tá com a ramela no olhinho? Quem que tava dormindo, minha boneca? Hein, minha vida? Eu quero ver o sorrisão, sorrisão, sorrisão. Ela adora quando levanta as mãozinhas. O sorrisão, sorrisão, sorrisão. As duas. Olha a farra. Princesa linda! Princesa linda! Princesa linda! Gente, eu tenho que dar uma geral nessas coisas aqui. E, na verdade, eu só não arrumei ainda, porque eu queria gravar pra vocês. Ontem, né, a gente usou a roupinha dela de circo. Olha isso, gente. Olha só. E aqui tem todos os outros rompers dos outros meses. Ó, tem cabide sobrando. Mas tem aqui, ó, o de bailarina. Tem o de Natal, o de sol e o de jardim aqui embaixo. Então, tá tudo aqui. Aqui tem alguns cabides também, que eu tenho que pendurar essas roupinhas. Tem umas caixas que eu tenho que colocar roupinha que tá pequena e roupa que tá grande. Então, essa caixa aqui, ó. Essa aqui. Eu com o chinelo do Bruno, né? Mas essa caixa grandona aqui é coisa que tá grande ainda pra ela. Nessa caixa, eu queria colocar o que tá pequeno. Ai, até quero ver se eu consigo organizar isso. Porque aqui, ó, é tudo coisa RN. E a maioria das coisas RN já não cabe mais nela. Ainda tem coisas que cabem, mas a maioria não cabe mais. E aí, como fica mais apertadinho, eu tô usando os tamanhos P. Então, P é essa gaveta aqui e essa de baixo também é P, né? Então, eu tinha que fazer a limpa nessa gaveta de RN aqui. Gente, as peças da Cecília estão novas. Novas. Não tem uma peça que se desfez que não dê pra aproveitar. Mas, todo mundo vai perguntar o que você vai fazer com as roupinhas, né? Se eu vou desapegar, se eu vou fazer bazar, se eu vou vender, se eu vou doar. Eu vou guardar, gente, todas as roupas de Cecília, porque a gente pretende ter mais filhos, né? Então, se Deus nos mandar mais uma menina, tá pronto! Eu não preciso gastar um real com roupa pra próxima filha. E se for menino, a gente tem muita coisa neutra também, ó. Muito branco, muito cinza, tem cinza aqui, tem branco aqui, tem branco, branco, cinza. Então, assim, tem bastante roupa neutra, né? Amarelinho aqui também. Então, ó, amarelo aqui, neutro. Tem bastante coisa que dá pra aproveitar também. Ai, tava procurando esse aqui. Então, tem bastante coisa que dá pra aproveitar também, mesmo se for menino, né? Claro que não tudo, obviamente, porque a maioria é de menina. Mas, ó, essa calça, uma calça branca, isso aqui dá pra menino vestir tranquilamente, sabe? Então, é isso que eu vou fazer. Quero guardar isso aqui, até pra que as roupas de cima, né, de baixo venham pra cima. Que RN, tem coisas que ainda dá, tipo isso aqui, ó, carters. Carters RN pra ela ainda serve, gente, ela tá com cinco meses. E carters RN ainda serve. Mas, eu vou guardar. Aqui no guarda-roupa dela, gente, eu também preciso organizar, por quê? Tem muitas coisas que já não serve mais, né? Cecília já não é mais um bebê recém-nascido. Então, ó, luvinha, isso aqui já não precisa mais estar aqui. Esse tipo de sapatinho aqui que ela usava também quando ela era recém-nascida, ó, também não precisa mais. É, ó, tem sapatinho aqui, tem esses sapatinhos, não serve mais nela, olha o tamanho disso, muito pitoquinho, né? E aí, aqui eu tenho um saquinho de meias que eu separei e aí eu quero organizar aqui os lacinhos também. Antes, quando ela tinha menos laço, eu guardava os laços aqui. Só que agora ela tem muitos, então eu coloco nessa caixa. Cestinha linda aqui que a gente ganhou, inclusive, dos nossos amigos e eu guardei. Então, eu coloco os laços da Cecília aqui que aqui não cabe mais, tá vendo? Então, aqui eu vou deixar só esses que são grandes, assim, ó, de usar com macacão e tal, que são esses de amarrar, ó. Então, esses eu consigo deixar aqui dobradinhos. Aí, essas xuxinhas, gente, eu comprei... Opa, caiu, deixa eu pegar outra. Essas xuxinhas de amarrar, eu comprei na 25 de março, sei lá, faz uns três anos, eu acho, muito, muito, muito antes de eu engravidar. Tanto essas, quanto essas aqui, ó. Que eu profetizava que eu ia ter uma menina, então essas presilhas de cabelo. Então, eu tenho que organizar isso daqui. O que foi, meu amor? O que foi, minha penteja? Ai, caiu, tá aqui, opa, tá. Gente, ela tá mordida, ó, mordeu pernilongo na perna do meu neném, né, meu amor, tá? Então, não sei nem por onde começar a arrumar, gente, socorro, que eu preciso de caixas, eu preciso guardar as coisas, mas eu não sei onde guardar, não tenho onde guardar, socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. O jeito que a mãe carrega a filha, o brinquedo, o cesto de roupa suja é diferente, peraí. Tô abrindo aqui, porque a gente vai pra lavanderia, vou lavar umas roupinhas da Cecília, que geralmente eu encho o cestinho dela, que é esse cestinho aqui, ó. Eu sempre lavo as roupinhas dela sempre separadas, né, filha? Tudo babada, meu Deus, e esse olho sujo, você não tem mãe não pra te limpar? Não tem mãe? Tudo melecada. Aí eu lavo a roupinha da Cecília sempre separada, né? Olha então, meu amor, olha, olha que você. Eu gravo o vlog, ela fica olhando. E aí eu vou separar então as roupinhas dela, colocar, bater. Geralmente roupa que não tá suja, assim, tipo de cocôzinho, de nada, porque a Cecília não faz muita explosão, assim, dificilmente ela suja a roupa, assim, de cocôzinho, coisa assim. Ela também nunca vomita, nunca golfou, gorfou, sei lá, nunca, nada. Então roupa de Cecília geralmente só tá suja de baba. A única coisa que ela suja roupa é baba, que ela baba muito. E aí geralmente eu até lavo a roupinha dela naquela opção do Rápido 30, sabe? Na minha máquina tem essa opção do Rápido 30. E aí geralmente eu lavo a roupa dela no Rápido 30, mesmo que é só pra tirar a babinha da roupa, né? Nem é uma roupa suja, não tem cheiro de sovaquinho, de nada, né? Então, só realmente umas babinhas. É 2 a.m. gente, eu contei lá no Instagram, mas aqui no YouTube ainda não tinha contado. Eu acho que não. Mas eu tô começando a introduzir leite na minha dieta. Ah, eu contei no vlog do final de semana passado, né? Sim, gente. Nossa, eu tô tão feliz que Cecília não teve reação pra nada que eu comi. Já faz 10 dias que eu tô inserindo leite na minha dieta. Eu ainda não tô comendo o leite puro, né? Não posso beber o leite, o requeijão. Mas, por exemplo, a gente pediu pizza ontem e pizza tem queijo, né? E aí eu tô comendo. A massa da pizza tem leite também e a pizza tem queijo. E eu tô comendo. Inclusive, tem até uma pizza aqui, ó, de frango com catupiry. Eu comi ontem um pedaço e, ó, tô feliz, gente. Tô muito feliz. Aqui tá dando tudo certo. Em nome de Jesus, Cecília tá curada da alergia do leite. Eu vou conseguir amamentar ela por mais muito, muito tempo, se Deus quiser. Gente, nem acredito. Meu Deus, tô assim em êxtase. O nosso almoço vai ser o quê? Pizza de resté de ontem, né? A gente pediu pizza ontem à noite de calabresa com frango com catupiry. Minha preferida é de calabresa. Do Bruninho é de frango. Ai, do Bruninho. Do Bruninho. Dá oi aqui, Bruninha. Ai, Bruninho. E a pituquinha tá aqui comendo uma girafa. Cinco meses hoje, filha. Daqui um mês você já vai estar podendo comer papazinho. Eu acho. Eu acho que sim. Tem que ter seis meses e todos os sinais de prontidão. E eu acho que você já vai ter. Princesa. Vou comer que tô morrendo de fome. Gente, coloquei Cecília pra dormir. Tô acompanhando ela aqui pela babá. Não dá pra ver que tem reflexo, mas ela tá ali dormindo no bercinho. Tá lá no bercinho dela, no quarto dela. E aí, eu vou me trocar agora vocês viram que eu fiz uma limpa no meu closet, né, gente? Tô com metade das minhas roupas só. E nem sei o que eu vou usar agora. Então, eu tenho que ver o que sobrou, né? Aquelas, né? Mas o maior drama parece que doou o closet todo. É legal porque tem menos opção, você fica menos em dúvida, sabe? Então, assim, gostei. Gostei dessa... De ter me desfeito de 30%, 40% aí das coisas que eu tenho. Tem coisas que eu doei mais, coisas que eu doei menos, né? Blusinha foi a que eu mais doei. Nossa Senhora, tirei muita blusinha. Muita, muita, muita blusinha. Aí vestida eu tirei menos. Calça eu quase não tirei, porque as calças que eu tenho realmente são as que eu uso. Então, quase não tirei calça. Mas, assim, de blusa, meus amigos, muita coisa. Vou me arrumar, que a gente vai sair... Não sei se eu falei, mas a gente vai sair daqui a pouquinho. O Bruno quer dar uma volta, passear, aproveitar o sábado. Tá um dia lindo, 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 lindo. Ó. E a gente quer aproveitar um pouquinho. Agora são 3 da tarde, o Bruno quer numa loja de imóveis. Vocês sabem que o Bruno ama coisa de casa, né? Jesus amado, decoração. Ai, tudo com ele. Tudo aqui em casa, quem cuida dessa parte de imóveis, de decoração, de tudo. O Bruno, ele devia ter sido arquiteto. Certeza. Assim, a paixão da vida dele é arrumar essa casa. Olá, filha. Mostra o nosso look. Coloquei uma camisa verde, uns shorts. E a minha boneca tá o quê? Maravilhosa! De verde e rosa. De laço verde e tudo, mãe. Olha que lindeza você, filhinha. Olha que lindeza você. Aonde que o papai inventa, adivinha essas horas, gente? Adivinhem. Toque, estoque. O vício do Bruno é essa loja, gente. Cadê a minha pitoquinha? Tá com sono. Tá parado isso? Ah, tá. Vai ter que subir. Olha que gracinha. Aqui é uma mesa que, na verdade, ela não tá descendo agora, mas quando ela desce é uma penteadeira, né? Pra criança. Senta aqui na cadeirinha. É uma penteadeira e quando você é baixa fica uma mesinha de estudos, assim, sabe? Muito legal, muito bonitinha pra Cecília. Olha que gracinha. Muito, muito bonitinha, né, gente? Aí, ó, futuramente, quando a pitoquinha já tiver uns três, quatro aninhos, já dá pra dar uma dessa aqui pra ela. Viemos no rodízio de japa com a neneca de noite. Deus cuida, né, amor? Porque juízo não tem. Já são sete e pouco. É o horário dela estar dormindo. Mas, né, a gente também tem que aproveitar um pouquinho. Então, viemos comer um japa hoje. gente, Cecília já dormiu. A gente chegou em casa, dei banho nela. São nove horas da noite agora e nove e meia já. E Cecília dormiu, tá lá no quarto. Eu fico olhando ela pela câmera do meu celular, né? A gente tem uma câmera, uma babá eletrônica lá no quarto e uma babá eletrônica no quartinho dela. Então, quando eu coloco no bercinho, eu assisto por uma câmera, quando eu coloco no quarto, por outra câmera. Então, tá tudo certo. Agora eu tô aqui deitadinha na cama de visitas. E eu vou assistir no tablet aqui do Bruno. vou assistir no tablet a série da Maite, que é a Três Vidas, que é a Tríada, né? A nova série da Maite, Perroni, na Netflix. E eu vou assistir agora no tablet. E ele tá jogando videogame. E esse é o nosso momento de sábado à noite. Daqui a dez minutos eu vou estar dormindo. Já tô vendo. Bom dia! Vamos tomar café super tarde hoje. E a Nenéca fica nessa cadeirinha aqui, ó, sentada em cima de uma almofada. Às vezes ela não fica muito tempo não, daqui a pouco eu acho que ela já vai reclamar. Mas ela fica sentadinha aqui, ó. Às vezes a gente bota em cima da mesa, essa cadeirona. Às vezes a gente coloca no chão e ela fica aqui um tempinho pra gente comer. Mais um final de semana resumido em comida, né amor? E uma pitoquinha que tá aqui sendo parceira da mamãe. Parceira da mamãe. Gente, um dia depois eu venho me despedir de vocês. Tô aqui fazendo... Fazendo Cecília não dormir não. Vou dar mamar pra começar a rotina noturna dela. A gente tá implementando, né, a rotina noturna no sentido de fazer Cecília dormir no quartinho dela. Então, tô aqui embalando que ela tá mamando, ó. Tá mamando. E essa é uma das novas mudanças da rotina, né? Cecília mama agora no peito antes do banho, não depois. Mas eu vou fazer um vídeo falando com vocês um pouquinho melhor sobre isso. Vim encerrar o vídeo. Espero muito que tenham gostado de passar o final de semana com a gente, aproveitar, né? No domingo eu gravei bem pouquinho, mas é porque realmente a gente quis aproveitar em off. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado de compartilhar um pouquinho comigo aí dos nossos dias. Um super beijo. É, né, filha? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.